Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só que época que nós já estamos, já foi Natal, já foi Ano Novo, estamos quase no Carnaval Gente do céu, tudo isso é muito bom, é muito top But, o que que está voltando? As aulas, né moz? As aulas E pra quem não sabe, eu já sou formada, porém cara, se tinha uma coisa que eu sofria, eu penava Na minha época de faculdade, era todos os dias ter que escolher uma roupa, gente, sério Tipo assim, quando eu estava na escola, eu reclamava, eu reclamava que eu tinha que usar o uniforme todos os dias Só que depois que eu entrei na faculdade, eu queria usar o uniforme da minha escola na faculdade Porque eu não aguentava mais ter que escolher roupa todo santo dia Sério gente, ninguém merece na vida ter que ficar escolhendo roupa todo dia de manhã A gente dá vontade de falar, por favor, por favor, faça um uniforme, por favor Não é uma missão fácil, a gente sabe disso, tipo, escolher um dia sim, um dia não, tudo bem Mas estar todo dia, daquele jeito, gatíssima Não é fácil, né gente? Então eu vim aqui hoje ajudar vocês, já que nos meus dias de faculdade eu não tive ninguém pra me ajudar A montarem looks para a faculdade, gente Então eu preparei alguns looks pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão adorar Eles estão muito, muito tops E o preço de todas as peças é super em conta, então não é nada, tipo, absurdo E são peças também que você pode ter em casa, parecidas Pra você conseguir compor o seu look Tem umas ideias bem bacanas Desde, assim, roupa mais tranquilinha Até o dia que você vai apresentar um seminário Até uma roupa mais arrumadinha Então tem, assim, pra todos os gostos Todos os dias, todos os estilos Então faz assim, já desça os... Já... Toda vez que eu vou falar, já deixa o seu joinha Falta, já desça? Já desça? Então já deixa aqui o seu joinha Já se inscreve no canal E se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer mais vídeos de looks pra vocês Porque bastante gente pediu vídeo de look Então eu preparei os looks mais tops pra você arrasar sempre, todos os dias, na faculdade E aí 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 E esses foram os looks que eu separei pra vocês O link da minha loja Que é isso Aqui embaixo Na caixa de informações Lá você pode ver a maioria das roupas que eu usei no vídeo Lá tem tipo praticamente todas as roupas E os preços são tipo muito tops Não esquece de deixar o seu joinha aqui no vídeo De se inscrever no canal De deixar seus comentários De compartilhar com seus amigos de faculdade pra elas Irem também gatíssimas E você e o seu squad Arrasarem todos os dias na facul Comentem aqui embaixo também Que estilo de look Se vocês querem ver Que eu posso fazer mais vídeos de looks Comentem só o que vocês querem que eu trago pra vocês Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau